eu não sei, a gente, ela sempre fala assim ela chora muito assim de alegria, né ela sempre fala, ai se não fosse você nada teria acontecido, eu falo, não sou eu é você, eu falo pra ela, você que me ensinou a batalhar, você que me ensinou né, é o poder disso, de você ir atrás, de você lutar, batalhar estudar, é você que sempre valorizou os estudos e me colocou lá em escolas boas e me mostrou a importância então, isso pra mim, pra minha mãe, eu acho que vai muito de, nossa como valeu a pena a gente ter fé, né, como que a gente, e fé é realmente isso, a gente ir lá numa situação e falar assim, não, eu vou dar uma casa pra minha mãe ainda, mãe nós vamos morar numa casa assim, mãe nós vamos então hoje a gente não mora junto, mas a gente mora uma do lado da outra e no mesmo lugar, então acho que isso mostra muito como a fé é poderosa, e até, falei que eu ia te contar depois, né, falando de fé como a fé é poderosa, vou contar a história quando eu comecei a trabalhar na internet, e as coisas começaram a acontecer, é, uma marca me procura pra fazer isso, fazer um job, outra marca eu não sabia nem precificar isso, quanto que eu copo pra fazer um story, quanto que eu copo pra fazer um vídeo no youtube não sabia, aí a Simone que era minha mentora, que é minha mentora, falava você tem que ter alguém pra te ajudar nisso, você precisa de alguém no mercado, você precisa de alguém, mas quem ai meu Deus, não conhecei, ela falava, você tem que estar na melhor tua empresária tem que ser a melhor eu, como assim, mas como que a pessoa vai me ver a melhor, ela falava assim pra mim Márcia Marbá, Márcia Marbá é a irmã da Angélica que é sócia da Paula a Márcia Marbá, na época era empresária da Grazi Massafera e eu sabia, porque eu seguia a Márcia acompanhava o trabalho dela e aí a Simone falava, Márcia Marbá é a Márcia Marbá que tem que ser a sua empresária, para de ficar indo atrás dessas forreca aí, tal, tal, porque me envolvi com algumas pessoas que não deu certo e aí eu falava, ai Simone, pelo amor de Deus aonde você tira isso? é ela, Carol, joga pro universo é feta, tudo na sua cabeça joga, acredita você não acredita? ela brigava comigo e aí eu comecei nas minhas aulas de yoga sempre que eu tava lá meditando e tal e eu comecei a jogar Márcia Marbá Márcia Marbá agora escuta um dia eu fui fazer um trabalho pra Rexona e era um job que tava cada um num canto do Brasil e Rexona contratou uma pessoa pra fazer um frila tinha uma menina trabalhando comigo e essa menina passou num processo seletivo então ela, eram os últimos dias que ela tava trabalhando comigo e aí a gente tinha um grupo e nesse grupo ela se despediu ela também chamava Paula ela se despediu aí ela falou gente, muito obrigada agora que terminou o trabalho eu tô me despedindo da Carol tô indo morar em Curitiba não sei o que, não sei o que aí tá no dia seguinte eis que outra Paula me liga Paula que tá aqui comigo minha empresária Paula me liga viu um telefone tava entrando no dentista atendi oi telefone que eu não conhecia ela tinha sido contratada pela agência de Rexona pra fazer esse frila desse combo aí de vídeos que tava que era algo bem intenso era um projeto bem grande aí ela oi Carol eu sou a Paula eu tava no grupo lá de Rexona a gente trabalhou junto ante-ondas sei lá eram poucos dias assim né a gente trabalhou junto e eu vi que a menina que trabalha com você se despediu e eu queria oferecer pra você os trabalhos da minha agência aí eu sentei me explica um pouco melhor olha eu vi que você segue a Márcia a Marba ela é minha sócia eu aqui ó que? aí eu falei não é mentira dela pensei comigo essa mulher tá querendo me comprar eu aqui assim ela tá querendo me enganar deve ser contratada da mentura lá né é mentira o que que é isso aí sentada assim só pensando já tá ficando não pior que eu fiquei duvidando olha isso aí eu falei assim você me manda um contrato porque na hora eu pensei assim vou pegar o CNPJ desse contrato minha mãe ainda tava nativa trabalhando né mando pra minha mãe esse número aqui vejo o CPF dessas pessoas aqui da CNPJ vejo se é quente se é de verdade e depois eu dou a minha liguei mãe joga isso aí sei lá no sistema que você deve ter na delegacia qualquer coisa joga isso aí vê pra mim o que que é porque a Paula me mandou né um uma um exemplo do contrato uma apresentação ali é aí minha mãe não Carol é isso mesmo e tal acho que a Paula sentiu que eu não que eu não sei lá não acreditei muito pediu você pediu pra Márcia né me mandar uma mensagem no direct a Márcia me mandou uma mensagem no direct a Márcia Marbá o que gente isso é de verdade liguei pra Simone Simone você não vai acreditar ela tô palado você não falou que sim você já não aceitou eu peguei e falei não eu ainda não aceitei falei pra ela que eu falo com ela amanhã ela você tá louca menina então assim e aí desde então eu trabalho com a Paula com a Márcia e olha como é o poder da fé né de você acreditar mesmo eu assim tipo acredito mas vamos lá né acredito mais né mas olha isso como é né cara que loucura e eu e eu me arrepia muito essas histórias assim porque racionalmente assim quando a gente pensa no forjando em si cara nada fazia sentido os números não faziam sentido números que eu digo de conta né dos investimentos você olhava pro investimento que tinha que fazer e você olhava pro que você tinha e você falava assim cara mas não fecha e aquilo que você falou não existe mágica né ou você tem hora pra pagar ou não tem e aí eu a gente encarava sempre isso com o seguinte olhar assim cara se isso for de fato algo que é pra gente estar é pra gente fazer a gente não consegue enxergar como mas de alguma maneira vai ser vai ser provido vai chegar e foi muito doido porque dia após dia você via que as coisas chegavam e você não tinha explicação racional pra aquilo a não ser falar assim meu é fé é fé não tinha outra forma daquilo acontecer daquele jeito daquela maneira então desde que desde o início desde as entrevistas assim eu lembro que a gente nunca foi atrás de muitas entrevistas e e para o negócio que gira em torno de agenda de outras pessoas essa é a parte mais desafiadora aham e aí eu lembro que quando chegou tipo na entrevista de número 50 era a primeira semana assim que a gente não tinha gravado nada numa quinta-feira a gente passou a semana inteira sem gravar e aí eu pensei putz será que dessa vez é a gente vai ser a primeira semana que a gente não vai ter entrevista pra gravar e aí eu até brinquei nossa será que Deus esqueceu da nossa agenda essa semana né foi muito louco foi na quinta de sexta pra domingo a gente não tinha perspectiva nenhuma né de sexta pra domingo a gente gravou quatro entrevistas ah lá então assim são umas coisas que não tem explicação assim da gente nunca abrir o e-mail e na semana que nessa semana que não tinha entrevista nenhuma a gente abriu o e-mail e uma assessora de alguém que era nem lembro era uma pessoa bem fluente pedindo se não tinha vaga pra aquela semana entrevistar alguém assim você falou eita é eram umas coisas que você olhava e não tinha como você fazer qualquer outra coisa não se agradecer porque né então aquilo foi se tornando cada vez mais real pra gente a gente foi percebendo que quanto mais você exerce aquilo que você foi chamado pra exercer mais provisão chega é porque você está no lugar certo é